Boa tarde, queridos alunos de musicalização, tudo bem com vocês? Boa tarde, beleza. Nessa aula vamos continuar o assunto dentro do tema de harmonia. Nós vimos, aula passada, que a harmonia acompanha quem? A melodia, né? Como assim, professor? Lembrando, a harmonia a gente toca duas notas ao mesmo tempo, três ou quatro ou mais notas, certo? No caso aqui do violão a gente consegue tocar até seis, porque nós temos seis cordas. Apesar de que eu também posso fazer melodia no violão, certo? Mas a característica do violão, por eu conseguir tocar muitas notas ao mesmo tempo, a gente chama ele de instrumento harmônico, entendeu? Diferentemente da flauta, tá vendo aqui a flauta? Tem os buraquinhos e eu não consigo soprar mais de um buraquinho ao mesmo tempo, ó. Eu consigo tocar uma nota depois da outra. Por quê? Porque a flauta é um instrumento feito para tocar melodia, entendeu? Por isso que eu não consigo fazer harmonia na flauta. Então, nessa aula nós vamos ver exemplos de instrumentos harmônicos e instrumentos melódicos, ok? Agora vamos ver exemplos de instrumentos melódicos. Violino Violino Clarineta ou clarinete? Clarineta ou clarinete? Clarineta ou clarinete? Agora nós iremos ver um exemplo de instrumentos harmônicos. Piano. 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 Até a próxima! Legenda por Sônia Ruberti